Vamos fechar com ela? Cara, eu vou torcer muito pra acontecer, né? Eu acho que do fundo do coração. A chance real é pequena, evidentemente que é pequena. Mas seria muito legal você ter Novo Horizontino e Bragantino de novo na final. Relembrando 1990, a gente tinha falado aqui, e depois fizemos uma rápida pesquisa aqui antes do programa, né? O técnico do Novo Horizontino, Eduardo Batista, é filho do Nelsinho Batista, que naquela final caipira de 90 era o técnico do Novo Horizontino. E no Bragantino você tinha Vanderlei do Xemburgo. Então foi essa final que projetou esses dois técnicos, que depois tiveram trajetórias aí muito vencedoras, principalmente o Vanderlei, que chegou a dirigir Real Madrid, dirigiu Seleção Brasileira e tal, é verdade. Mas o que é legal, né? Então o Nelsinho, eu tava vendo até as datas, a final do Paulista de 90 foi no mês de agosto, foi no final de agosto. Acabou o Paulista, naquela época era o inverso, o Paulista vinha primeiro, depois vinha o Brasileiro. Ah não, é igual agora. É igual agora. Aí ele foi contratado pelo Corinthians. E o Palmeiras contratou o Vanderlei Luxemburgo. E o Nelsinho Batista, que foi vice-campeão paulista em 90, naquele mesmo ano ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. Foi o primeiro Brasileirão do Corinthians, em 1990.